Segundo o presidente da OCDE, Amadeu Oliveira fugiu como advogado e não como deputado nacional e muito menos como representante daquele partido. António Monteiro esclareceu que a OCDE não tem nenhuma responsabilidade nas atitudes profissionais de Amadeu Oliveira, que sendo advogado tem o dever de sigilo junto do seu constituinte. Garantiu ainda que não tinha nenhuma informação de que o advogado iria agir dessa forma, mas assegurou que o mesmo teve e vai continuar a ter a confiança política do partido. No entanto, reconheceu que muitas vezes não concorda com a forma como as coisas são feitas, mas referiu que existem leis no país e instituições que devem zelar pelo cumprimento das mesmas. António Monteiro informou que se for demonstrado que Amadeu Oliveira feriu de morte a justiça gabovertiana, a OCDE saberá como reagir. Sobre este caso, o primeiro-ministro, ao ser questionado pela imprensa, respondeu da seguinte forma. Essa é uma questão que tem a ver com o processo judicial, também policial. A Polícia Nacional já emitiu um comunicado, não tenho mais a acrescentar sobre isso. Espero que as responsabilidades sejam apurradas. Que se determine exatamente porque é que isto aconteceu e que os responsáveis sejam devidamente sancionados. Ainda de acordo com o dirigente da OCDE, o advogado e o deputado nacional garantiu que vai regressar a Cabo Verde para participar da sessão solene da Assembleia Nacional de 5 de julho e que está disponível para dar todas as explicações.